Nós tivemos três dias, apenas três dias, isso ocorreu na madrugada de terça para quarto e hoje nós estamos aqui, a energia acabou, a chuva derrubou seis postes aqui mas eu fiquei sabendo agora há pouco que nós estamos com um gerador e nós tivemos a festa Então, eu quero agradecer, isso, eu quero agradecer aqui mesmo a todo o cerimonial, a todo o pessoal da cozinha primeiramente a Deus, aos meus pais, aos meus familiares, aos meus amigos e todos aqui que estão em presente e a banda também, a banda Ai, gente, agora eu achei que isso ia se desaparecer Está aqui comigo até agora, gente Neto, está aqui escondidinho Está aqui escondidinho Bem pequena Gente, mas agora é com vocês Quero pista lotada, gente Lá que a mão, tirá que a mão de chave Brincadeira Esse povo está mais velho que eu Ei, por aí, por aí, por aí Por aí Bom. 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 Amaz... Bom. Posso Bom. Segonda